E é natural de onde? Santa Maria, Santo Espírito E como é que vem parar a Ilha do Faial? Como é que vem parar a Ilha do Faial? Olha, eu em Santa Maria trabalhei no abastecimento da aviação Quantos anos? Na IESO, 6 anos Depois os aviões deixaram de parar em Santa Maria Porque passaram a ser aviões a jato E eu vi que não tinha futuro E fiz o curso de Jardim dos Liceus E concorrei para a Marinha Trabalhei alguns meses em Vila de Porto E depois fui colocado na base, na Vale de Lisboa Na Direção do Serviço de Abastecimentos Deixei mulher em Santa Maria e duas filhas Não me dava, o que ganhava não me dava para manter duas casas Resolvi emigrar para o Guanadá Houve uma pessoa no continente Que era o Rio de Santa Maria, ainda da minha família Que me disse que ia tentar ver se eu ficava em Portugal E foi ele que conseguiu dar-me a volta E eu transferir-me para a Ponta Delgada Onde eu fui colocado na campeania Veio a mulher e as filhas de Santa Maria para São Miguel Trabalhei, depois morreu o escrivão da cabine de Porto da Horta Com 46 anos Que era uma pessoa excepcional, inteligente E socialmente muito bem cotada E eu vim, vim para o Feial Não teve medo de ter uma deslocação dessas para tão longe? Não, vim com a mulher e com duas filhas Sem ter casa para o hotel marcado Vim no Carvalha Rouge O Carvalha Rouge chegou aqui às 10 da noite É uma aventura, não? Não, era uma necessidade Chegou às 10 da noite Saía no outro dia para as flores Fazia o serviço de noite, eu já sabia Era a minha intenção Dormir a bordo Mesmo que fosse sentada em cadeiras Mas a mulher e as pequenas Uma tinha 2, 3, 10 anos E depois no outro dia Deixava a mulher em cima do cámar Mas as pequenas E ia procurar lugar para dormir Porque eu não podia demorar Embora o que outro podia se atravessar Cheguei aqui Eles tinham me arranjado de alojamento O meu colega que me recebeu Irmão do que tinha morrido Já me tinha arranjado de alojamento E portanto eu fiquei aqui Era desconhecido Vim de substituir uma pessoa Que estava muito bem colocada socialmente E portanto eu beneficiei Depois integrei-me Num curso de cristandade Tive bons relacionamentos Como eu não era de cá Ninguém conhecia as minhas origens As minhas pequenas Iam crescer Eu fiz-me sócio do humor da pátria Que era elitista Porque eu não gostava que as minhas filhas Fossem para o humor da pátria A favor de ninguém E eu tinha Cheguei aqui Ainda houve umas certas tentativas De fazer vida social à noite Mas eu fiz escritas comerciais Quatro escritas comerciais Vinha para casa E dedicava-me às escritas comerciais Não me envolvia Social E naqueles clubes noturnos Clubes da noite E ganhava dinheiro Ganhava dinheiro E todo o dinheiro que eu ia poder Podendo apurar Depositava na caixa geral Podes E na altura dava 7,5% Que era muito bom E porque o meu objetivo Era pagar as minhas filhas E fiz assim a vida Fiz assim a vida por aqui Estive Fui Relator Do grupo Trabalho das pescas Do planeamento regional O planeamento regional acabou com o 25 de Abril Eu estive na junta geral Com o Pelouro do Turismo Estive na administração da Assortura Estude lugares Em Que eu executava Continuando o meu serviço na Capitania E na Capitania Qual era o seu serviço? Era o Servão da Capitania Era o Servão da Capitania Nunca fez serviço no exterior? Não Não Era administrativo Era administrativo Eu trazia Eu Como o Escrivão Não era flor que se cheirasse Porque eu vinha marcado Dos abusos Dos serviços públicos Gostava das coisas corretas Gostava Gostava Eu não me importava que me ofendessem Não queria que tivessem razão Sem razão podia me ofender Eu aceitava Ninguém é perfeito Mas Pronto Eu Depois As minhas filhas Eu fui para a América 25 de Abril Emigrei Transferi o meu dinheiro todo Para os Estados Unidos Todas as minhas economias Cumprei dólares Desde 20 escudos O dólar Até 38 Os mais caras foram 38 Fui para Tanta No estado de Massachusetts Trabalhei numa fábrica de candeeiros Norwell Candle Quando fui pedir serviço A via era para Pintar os candeeiros E se ele tinha algum conhecimento Dos pintores Eu disse que sim Que tinha Nunca tinha pintado Só a manta Mas fiz o meu Cumpri a minha missão Depois Acabei as férias Porque eu tinha 3 meses de férias E vim-me embora Porque eu vim Passar A continuar A gozar Mais umas férias No Feial Porque a vida profissional No Feial Era umas férias Comparada A de 12 horas Que fazia Na fábrica Dos candeeiros No Alcandos Trabalhava 12 horas Das 7 da manhã às 7 da noite Ainda fui para a escola da noite Mas Não tinha tempo para a família Como? Não tinha tempo para a família Elas também iam para a escola A minha mulher também trabalhava No chave dos sapatos Portanto Ele era de trabalhar Encontrava-se pouca vez À noite A gente dormia juntos Mas Eu vim-me embora Eu trouxe as minhas filhas As minhas filhas Continuaram na escola Eu continuei no meu serviço Acabei as férias Continuaram no meu serviço Ia nas minhas férias lá Entrava pelo Canadá E saia pelo Canadá As minhas filhas Continuaram a estudar A minha mulher veio para trás Também Pronto As minhas filhas Ah Eu chamei o meu dinheiro Para trás E chamei o meu dinheiro Para trás E depositei-o aqui Em dólares Não tem dificuldade nisso De 186 escudos Cada dólar Tinhas comprado De 20 a 38 E 3 anos depois Vendia É sorte É sorte Na inteligência Na esperteza Que eu não tinha Não tinha conhecimentos Para fazer isso Então aí valeu a pena Valeu a pena As minhas pequenas Chegou-se a altura Foram a estudar A mais velha Foi para a medicina A mais nova Foi para o direito Quando foi para fazer o estágio No tribunal Não gostou de direito Não gostou de direito Fez mais um ano na católica Para concorrer A diplomacia Conquer para a diplomacia Foi E ainda hoje está Embaixadora de Portugal No Chipre E a sua filha é médica Aqui na Ilha do Feio É a minha filha A mais velha é médica Aqui no hospital da horta E eu Depois de já não ter mais Já tinha a vida navegada Com 55 anos Resolvi tirar direito Fiz exame à DOC Matriculei-me na Universidade A Faculdade de Direito de Lisboa Durante 7 anos Fui a Lisboa 61 vezes Fazer exame E licenciei-me em direito Quando acabei de direito Queriam que eu exercisse as funções Mas eu sempre Justifiquei que era no amor Porque não era para dar casamento Tudo tem o seu tempo Aprendi a nadar quando era novo Aprendi a dançar quando era novo Aprendi Tudo tem o seu tempo E pronto Já estou com 86 anos Nunca exerci Hoje não tenho Não faço a menor ideia Do que é o direito Porque posso ter Umas noções Básicas Mas não tenho atualização Nenhuma não Agora a minha mulher Me morreu há 5 anos Está viúvo Estou viúvo Estou vivendo aqui Na minha casa Na minha vida Trato de meio jardim Jorge, vamos voltar Ao tempo de infância Como é que era o tempo de infância Em Santa Maria naquele tempo No setembro Criança No meu tempo de criança Mas se lembra um bocadinho disso Eu era quase filho único Só havia mais 10 Portanto Quais eram as dificuldades E a vida Não, foi o melhor tempo da minha vida Foi em casa dos meus pais O meu pai era mestre de obras Pedreiro Minha mãe era doméstica Era dona de casa O meu pai saía A minha mãe é que geria Os destinos da família Portanto Nunca faltou comida Não havia sapatos Para o Jânio Não havia sapatos Mas a gente não achava falta Iam descalços para a escola? Sim Sim, descalços para a escola Descalços Não havia sapatos Havia sapatos para fazer a comunhão selen Havia sapatos para Assim para Situações mais distintas Mas de resto Não, não havia Não Não Mas havia Comida havia O meu pai Quando estava em casa Gostava de fazer teatro Para os filhos Gostava de Recordo-me dele pegar um livro E dizer assim O que é que vocês estão vendo? E a gente dizia O infantil está em rir Qualquer coisa Não é o que eu estou vendo Estamos no mesmo lugar Olhando para o mesmo livro Se ele estava vendo Era a contra capa Portanto eu dizia Vocês Não acreditem Tudo o que vêem Porque vocês podem não estar vendo bem O meu pai Eu tinha assim Uma certa Tendência A vontade de fazer E brincar Brincar Naquele tempo Brincava-se com quem? Com os brincantes Que a gente arranjava A gente fazia Apenhava Tábuas Dos Cerravam as tábuas E depois Com a cunha Separavam E ficava Às vezes Mais levantado Segundo Veio da madeira A gente No verão Andava com essas tábuas Para as ladeiras abaixo A fazer Segui Segui sentados Mas com rodas Não Arrastaram A erva secada E as ladeiras eram inclinadas E a gente ia para cima Levava a tábuas costas E para baixo vinha Não Pensei que era no asfalto Não Não havia asfalto Não havia asfalto Não havia asfalto Não Isto dos anos O asfalto veio Depois do aeroporto No aeroporto Havia asfalto Depois Mesmo Os caminhos Na vila Foram calcetados Não era Não era Não era asfalto Mas mais tarde É que foi o asfalto E o que era a alimentação Naquele tempo de infância? Ah Era em função Da época do ano Da época do ano Porque a gente cultivava Para comer Ah o seu pai cultivava A gente cultivava as terras Meu pai e os netos Os filhos Meu pai trabalhava E a gente Trabalhava as terras E A gente tinha Batata doce Muita batata doce A gente tinha Trigo A gente tinha milho A gente tinha centeio A gente tinha Inhamos E depois O centeio Misturava-se com o milho Para o pão ficar mais macio O pão de milho Para não secar tanto O punha-se também Na massa Para amancear o pão Com os produtos da terra A gente Vivia com os produtos da terra E moiam o trigo onde? Moiam o trigo nos munhos de vento Nos munhos de vento O trigo e o milho E o trigo e o milho E havia moagem Mecânica Quando não havia vento Mas havia Vários munhos Na freguesia Qual era a freguesia? Santo Espírito Santo Espírito Eu nasci E criei-me Na freguesia Santo Espírito Eu fiz Seis anos A 14 de dezembro E a primeira vez Que vinha à vila Foi no dia de Reis A 6 de janeiro Com seis anos Porque era dia Santo dispensado E o meu pai Veio à vila E eu jurei Que queria vir com ele Queria também ver a vila Porque o meu mundo Era aquilo que se via Na freguesia Só aos seis anos É que viu que havia Mais que qualquer coisa Sim Sim Exatamente Eu sabia que havia Porque eu entendia Que havia sapatos E não havia Fábricas em Santo Espírito Havia sapateiros Mas o senhor Vinha outras pessoas Com sapatos? Ah sim Sim Ah sim Havia Havia E sentia na pele Isso? Não Estava habituado Não A gente tinha sapatos Quando era para fazer A comunhão Para a primeira comunhão Tinha uns Os sapatos Uns dos outros Mas Nunca faltou comida Em casa Mas as pessoas Trabalhavam no campo Descalços também? Sim 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 Em Santa Maria Não havia Barcas Como no pico Não havia Não havia Tampaneus Mas é uma ilha Do aeroporto Mas isso É que quando o aeroporto Veio Eu já era gente A guerra A guerra Rebentou Em 39 E eu nasci Em 34 Portanto Eu estou a falar De Santa Maria Dos meus princípios Sim Porque eu com 11 anos Fui trabalhar Para o aeroporto Fazer o quê? Paquete Eu com 13 anos Fui trabalhar Para o aeroporto Distribuir compras Na cantina Ou você já viu Hoje uma criança Com 13 anos E trabalhar? Mas se a gente Trabalhava com Eu com 6 anos Fui para a escola Porque a escola Abria no dia 7 de outubro E eu fazia 7 anos A 14 de dezembro Fui para a escola 6 anos Fui para a escola E quando A 17 de De junho Creio que era 17 de junho 17 de julho Entravam em férias E fui pastar gado Eu ia com 7 anos Pastar gado E saía de manhã De casa E levava o lanche E pastava o gado Até à noite O que era o lanche? O que era o lanche? Era pão e queijo Pão e peixe Pão era Uma garrafa de água Que eram as garrafas De laranjada Que já na altura Havia do aeroporto Santa Maria tinha vinho? Tinha Tinha Mas não A gente O vinho Via-se pela Páscoa Pelo Espírito Santo Pelos santos Pelo Natal Mas o vinho Vendia-se O vinho Vendia-se Para Precisava-se de dinheiro Porque A gente Os cereais Comia-os O vinho A gente podia Não Podia evitar Mas não trocavam os cereais Por milho Por vinho Por exemplo Como? Não trocavam os cereais Por vinho Não A gente vendia o vinho Vendia o vinho Porque precisava de dinheiro E também Não era bom A gente beber O que tivesse na vontade Mas os seus pais Também tinham vinhas? Tínhamos Na Maia? Tínhamos em São Lourenço Tínhamos vinha Herança da minha mãe Na Ponta Negra E tínhamos vinha E casa Herança do meu pai Por o lado do Porto E o lado da Ponta Negra Era mais sombrio O vinho Tinha menos graduação O lado do Porto Era mais solarengo O vinho Tinha melhor graduação E era misturado? Não Ah, isso também Não, não Não E até o preço era diferente Não Portanto A gente vivia Com tranquilidade E ligo demais O tempo melhor que eu vivi Na minha vida Foi quando me deitava Sem cuidados E sem cuidados acordava Tanto tinha Era o teu E o meu pai Ia pescar de noite Levantava-se às três da manhã Para ir pescar Ia trabalhar de sol a sol Depois das obras Ia pescar Ia pescar Às três da manhã Levantava-se E a gente ia Acima da rocha Pescar o peixe Que ele trazia Para ele E direito pelo serviço E levámos a comida Para ele comer Levámos Para ele comer E eu recordo De ele apanhar bicudas E amarrava Num pau O rabo Para cima Para a gente Trazir Éramos miúdos Seis, sete anos E trazíamos Num pau Já as camadas E desfixeradas E tudo Porque a água Era à beira da área Ah, não Gente, o peixe Já vinha Não tinham água Canalizada Nada Nada Tínhamos que buscar lá As fontes Às costas Ou um buraco Que a gente tinha Lá uma cisterna Porque a terra Era argilosa Vedava água Mas Mas a gente tinha Que a poupar Porque era limitada Não tinha tanques Que apanhava água Do teto das casas? Não 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 Eram buracos Que se faziam Chamalhavam cisternas E E depois Santa Maria Nos tetos não vinha muito Porque não chovia muito Em Santa Maria Santa Maria é uma ilha mais seca Como dizem que é a ilha do sol É Mas é mais seca Mesmo no inverno No inverno chovia No inverno chovia Mas no inverno não havia Falta de água Para ir nas centros Mas Mas era assim Uma emparia A gente tinha peixe As mulheres Trabalhavam em casa Os homens Trabalhavam na rua Porque a minha mãe Não queria que a gente Homens trabalhassem em casa E servissem mulheres E servissem mulheres Mas foi Foi Depois o seu feixe Dá para São Miguel Como? Depois o seu feixe Dá para São Miguel Que? Senhor Não E fiz a quarta classe E fiz a terceira classe Na escola de Santo António Na minha No meu lugar Vim fazer a quarta classe Sem Santo Espírito Porque Santo António Não andava a quarta classe A escola E quando eu fiz a quarta classe Na minha freguesia Fomos quatro Fazer a quarta classe E quando eu fui Em inspeção para a vida militar Fomos 46 Só com a quarta classe? Não Qual quarta classe? Inspeção para a vida militar Foi para ir para a tropa Sim Iam todos Para a inspeção É dizer-lhe Na freguesia toda Dei quatro pessoas No meu tempo Para ir fazer a quarta classe Os outros faziam a terceira classe Que era a escolaridade obrigatória E eles faziam A terceira classe Mas para quê? Quarta classe para quê? Para quê? Para trabalhar no CAM Não precisava Não Não E a terceira era o suficiente Para escrever cartas Quando fossem para a tropa Mas depois como é que conseguiu Chegar a Escrivão? Eu Eu fui A responsabilidade que teve Eu fui para Eu Saí da Da ESO Quis ir para a Para a Marinha Porque Por causa do 25 Dos aviões a jato Eram três companhias de abastecimento Depois da tropa Ah sim, sim Já casado O que é que fazia na tropa? Eu na tropa Bem Eu na tropa Eu fui para Transmissões Também O filho de um mês Pediram Voluntários Para Teletubistas Não Rádios Estrografistas Rádios Estrografistas Rádios Estrografistas E eu tinha um irmão Mais velho que eu Na tropa Eu quis ir Porque era para Lisboa Era uma maneira de vir Lisboa E esse meu irmão Torceu-me Foi para interferir Porque éramos dois Da família Era difícil Para os pais Tentamos na tropa E depois ir para Lisboa E eu não fui Depois Pedi no centro de mensagens O meu irmão Estava em São Miguel Em Santa Maria Comunhido às festas Depois de Santa De férias E eu por cima E fui Já ele não No centro de pediou E eu fui para a batalha De fotografistas Para Lisboa Lí em Sapadores E estive no Porto Eu estive lá Oito meses No fim de oito meses E vim para São Miguel Para o grupo Da reunião E eu requeri para fazer a escola de recrutas Depois de fazer a escola de recrutas Eu concluí para Foguel Para Sargento Porque Primeiro que tinha que fazer o quinto grupo Da escola militar Porque tinha equivalência Para efeitos militares Ao curso de estados E eu precisava disso Para poder Candidatar Foguel Sargento Passei a licença ilimitada Antes De ser promovido Vim para Santa Maria Cheguei a Santa Maria Arranjei serviço Na ESO E então Eu ganhava Quando vinha Em 57 Em janeiro Em 57 Fui para a ESO Ganhar mil e duzentos cursos por mês Já não era mau Isto no dia 2 de fevereiro No dia 30 de abril Eu concluí para Abastecedor Fui para Abastecedor Ganhar mil e quinhentos Depois tirei a carta de condução E em 20 de setembro Tirei a carta de condução Concorri para Condutor de Abastecimentos Eu passei E fui ganhar três contos por mês Ora Quando me desavisaram Fui para dentro Eu já nem queria Até porque E depois ainda no tempo do Ultramar Convocaram-me para eu ir para o Ultramar Mas eu meti O requerimento Para um par de família Que já era casado E já tinha um filho Portanto eu tive muita sorte na vida Mas com isso tudo Eu estava a falar da quarta classe Dos estudos A força de vontade Tem mais valor Que há vezes muitos estudos Mas então eu tive a sorte De ter vontade Posso Teve a sorte De ter vontade Com um irmão mais velho Que um ano Não que nem sequer Cheguei e fez a terceira classe Nem queria fazer Fez mais tarde Mas demorou Portanto éramos irmãos Mesmo pai Mesmo mãe Mesmo ambiente Mas a força de vontade Eu tive sorte Eu tive sorte Porque Eu casei-me no dia 22 de novembro De 1959 E 59 22 de dezembro De novembro A minha mulher No dia 23 Estava grávida Eu fui Comprei-me no terreno Para fazer uma casa Porque o mês de novembro Ele recebi para mim Porque o mês de outubro Ele foi para o meu pai Trabalhava-se Era para o pai Porque eu também tive A infelicidade De um irmão meu Que adoeceu com 11 anos E morreu com 25 E era mais velho Que a 2 anos E hoje Foi 29 meses A ação E ao tratar-se Por nossa conta E esteve 8 meses Em Lisboa A tratar-se Por nossa conta De modo que O nosso património Destruísse Com a doença Do meu irmão De modo que Eu comecei A casei-me Em novembro No dia 13 de maio Comecei a casa No dia 17 de agosto Nasce a minha filha Mais velha E no dia 28 de agosto Fomos morar para a casa Portanto Eu trabalhava noite e dia Mas não me custava Trabalhar Não me custava Trabalhar Tinha vontade Tinha vontade De ser alguém Eu tinha vontade De ter alguma coisa Para poder viver Com dignidade Não era de ser Não Mesmo A história Do direito Era um trauma Que eu trazia De miúdo Porque em Santa Maria Só havia Doutores De medicina E de direito E eu Que era O médico E o Juiz E o Delgado Para a República Éramos Que havia Na ilha Que não eram da ilha Mas viviam na ilha E eu tinha esse trauma Eu gostava de E portanto Quando eu pude Pronto Também Uma das coisas Que eu gostava Era de viajar Também viajei Viajei Depois de me reformar A minha mulher Também reformada A gente fazia Três viagens Para onde E a gente Foi para a Rússia Para nossa conta E risco Com três dias De hotel Marcado E andámos Oito dias Em Moscovo Oito dias Entre Moscovo E São Petersburgo Barco Oito dias Em São Petersburgo Para nossa conta Iamos Marcávamos Os primeiros Dois ou três dias E depois A gente Lá se governava Não E nunca tive juízo Nunca tive Não Mas teve sempre Muita força de vontade Sim E sorte Suposto também Isso é o Sorte É o fator principal É Eu tive minha sorte Porque eu ia Fazia estas coisas E safava-me Ok Muito obrigado Por este comentário Desculpe Muito obrigado Eu não gosto muito De falar nisto Porque pode parecer Vaidade Mas não foi Não é vaidade Não Foi